Música Quem reclamasse seria um cara de pau, né? Porque foi pênalti. É, Jota. E aqui no banco, foi instantâneo. Todos os jogadores, inclusive o Caio Júnior, colocaram as mãos na cabeça. Vai bater o Júlio César para o Bragantino. 0 a 0 no Pacaembu. Veja aí o Marcelo Veigo, treinador do Braga. Chance para o Bragantino sair lá frente, hein? O Apco já pitou e ele vai pra bola. Gol do Bragantino! 14 minutos, Júlio César. Bateu muito bem o pênalti. Bragantino 1 a 0. O Marcos arriscou o lado direito. Ele bateu muito consciente, ó. 1 a 0 pro Bragantino. O resultado que não faz justiça é o que tem sido o jogo. O que foi o jogo até agora. Porque o Palmeiras é quem buscou o gol. Ainda que de forma atabalhoada, mas é o Palmeiras que está atacando o Bragantino. Tenta chegar. Olha o perigo. Vai bater para o gol. Sobrou. É gol! Gol do Bragantino! Júlio César é o nome da alegria. Júlio César é o nome da emoção. Na marca de 1,50. Bela na linha de fundo. Vem cruzamento. Olha o perigo. Sobrou. Júlio César bateu. É gol. Gol do Bragantino! Júlio César é o nome da alegria. Júlio César é o nome da emoção. Na marca dos 9,30 do segundo tempo. O Bragantino chegou, apertou e conseguiu o gol através de Júlio César. O lateral direito. Uma bomba. Muito difícil para o seu xarau, goleiro Júlio César. O Bragantino pode chegar aos 2 a 0. Júlio César bateu. Gol! Rolou a bola para o gol. Ela pegou na lateral da rede. 12 minutos. A Ponte Preta faz 2 a 0 no Fortaleza. Júlio César batendo o pênalti. E como bateu bem o pênalti, uma belíssima cobrança do Júlio César. O Getúlio Vargas não teve chances no lance. A Ponte Preta, que é outra no segundo tempo, ataca muito pelo setor esquerdo do seu ataque. A Ponte Preta jogando muito bem no segundo tempo. Domina o meio campo. O Fortaleza se perdeu completamente. E a Ponte Preta, com 12 minutos, consegue já fazer 2 a 0. O Fortaleza nos... André Rizec, um abraço. André Rizec e o São Paulo, o único invicto. E o Braga Dureira na decisão da Taça Guarabara, hein? Flamengo, portanto, 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis do Flamengo. Estendendo a jogada aqui para o Jadilson. Se anima a torcida do São Paulo, porque o Jadilson faz a jogada aqui pela esquerda. O Júlio César cortou. E Marília, né? Esses foram os jogos já terminados. O Santos começou também às 18h10. Era 0, Marília e Santos. O Júlio César chegou, colocou a bola pela lateral. Olha o lance, ó. Veja de novo. Chegada do Júlio César ali por baixo. São Paulo estava aqui. Escapou bem. Escapa bem aqui pela esquerda. Pé esquerdo. Chegou para cortar Júlio César. Escanteio para o São Paulo. Está revendo o lance. Boa escapada do Souza ali pela esquerda. Quando ele foi fazer o cruzamento, chegou bloqueando ali o Júlio César. Somália. O Júlio César conseguiu colocar. Bola perigosa. Tocou no peito do Alex Silva. Escanteio. O Bio estava lá como quem não queria nada, hein? Ó. Perigosa. É, e esse é o grande perigo para o São Paulo. 0x0 São Paulo e Bragantino. Bola perigosíssimo. Toque de cabeça do Cris. Uma parcial do Inter-Gol do Premier Futebol Clube. Jogos para rever e gravar, né? Como já disse. Boa bola do Bio para o Júlio César. Chega bem o Bragantino. A bola bateu no André Dias. Olha que jogada do Júlio César. Espetacular. Apareceu para se recuperar o André Dias. Que lance. Olha o que ele fez, ó. Em cima do Souza, hein? Depois o André Dias se recuperou e mandou a bola para o Flamengo. E Fábio do Cruzeiro nascer. Olha aí. Vamos ver os números. 44. Continua dando Bruno do Flamengo contra 40 do Rogério. E 15% do Fábio do Cruzeiro. Participe da sessão Inter-Gol. Por falar em goleiro. Foi expulso agora há pouco. Júlio César batendo a falta. Levantou para a área. Rogério Senna e tirou. Olha o perigo. Tira. Renato Ribeiro. Sobrou com o Bragantino. Olha a bomba. Passou perto. Outra vez Júlio César. O Bragantino vem Júlio César para levantar na grande área. Mais um perigo contra o Corinthians. Faz o levantamento fechado. Luiz Henrique quase. Ele tentou abrir na direita. Agora bateu no corpo do Osmar. Júlio César. Aí vem o Braga. A tentativa do Everton. Tenta sair da marcação. Dininho está ali com ele. Ele tocou. Já temos refletores acesos aqui no Pacaembu. Júlio César cortou. Levantou para o Bil. Chega na marcação Edmilson. Chega na bola Dininho. Somália. E aí a defesa fácil do goleiro Marcos. Manda para frente o goleirão do Palmeiras. Florentin. 64 foi 6 a 0 para o Palmeiras. No Palestra Itália. O Júlio César cortou e vem trazendo. E vem chegando o lateral. Vai bater para o gol. Travado pelo Dininho. O Caio jogando com um outro armador. Um outro armador ali que é o Willian. E dois volantes. O Regatino chegando com o Everton. O Edmilson está na frente dele. Ele bateu para a Piquet. Somália. Júlio César. Somália estava pedindo a bola. Ela veio para trás para o Moradei. Um aberto contra o melhor time do campeonato. Hoje o Manu está jogando mal nesse segundo tempo. É um time que tem começo, meio e fim. Tem por onde sonhar. Então cinco rodadas sem perder merece crise? Na minha opinião não. O tempo certo para atrapalhar lá o Júlio. Mas o Anderson voltou no campo, viu já. Júlio César bate para o gol. Aranha. Tem seis. Quem vai bater é o Júlio César para o Bragantino. Júlio César bateu direto. Aranha pegou. Seis na área. Júlio César levantou. Lá na segunda. Trave o toque de cabeça do Cris. Zagueirão do Braga foi lá no segundo pau. Olha lá. E toca de cabeça. Sustou lá o Aranha. Zão, né? Chega os dois. Ou passa. Olha aí. Acompanha aí o lance. Ficou com o André Cunha. Júlio César. Esse é o Everton. De novo com o Júlio César. O Everton se mexe. Júlio César que é bom no cruzamento. Coloca ali na pique. O Everton se mexe. Júlio César. É o Everton. O que é o Braga? Demisa número 2 do Júlio César. Vai abrir o zagueiro do Danilo Flores sobre o Alex Alvarez. O governador terminou e o Santos não renovou o contrato. Está negociando com outra empresa.